A gente não pode mais. Eu acho que muitos ossos em postos têm que só dançar. Só os dois. Vocês fazem a medalha, mas a gente nunca viu só eles dançando, né? Olha lá o Cícero Bronze e Ouro. Olha lá, tem uma pose para foto aqui dos nossos colegas. Foi na Jogos Regionais Terceira Idade de Santo André. É isso? Então, vamos lá. E tu, já foste beijada? Estás na jala esquecida? Estou morrendo na verdade? Tu nunca tiveste vindo. Não tem inveja, portanto, dos poucos dias teus. Não foste feita pelo homem. E eu, pelas mãos de Deus. A coordenadora de extensão e inclusão, professora Elisabeth. Olha que honra, professora Alana. Quem vai te apresentar é a professora Elisabeth. E ela vai apresentar, então, a nossa convidada e palestrante que vai ter hoje à tarde. Boa tarde para todos, todas. Mais uma vez, sejam bem-vindos, né? Nessa tarde fria, mas está quente aqui dentro, não está? Só da gente se encontrar, poder compartilhar mais uma tarde juntos é muito legal. Então, eu tenho a honra, e honra de verdade, para mim é uma alegria, apresentar a professora Alana. Ela é minha charata, nem tem Cristina no nome. Lana Cristina Nascimento Santos. Então, palmas para ela. Seja bem-vinda, bem-vinda. A professora Alana, ela é graduada em Comunicação Social, é mestre e doutora em Comunicação aqui pela Universidade, pela Metodista. É professora da casa, é a nossa alegria, não é? Ela tem brilhado em vários espaços, sempre onde ela está, a contribuição dela, de fato, é brilhante. Então, a gente agradece muito. Então, já não tenho mais ideia de uma série de coisas, inclusive para a gente chata. Então, tudo que é chata, eu abstraio, né? Então, a proposta de hoje, está com vocês falando um pouquinho sobre a importância da comunicação, mas voltada com o olhar e sem ser, como eu falei, chata, mas também sem ser... para ficar reforçando conceitos aí, é ligada principalmente à questão da violência contra a terceira idade, contra a mais idade, contra o idoso. Eu acho que é um assunto muito sério, mas que a gente pode falar dele de maneira mais suave, mais gostosa, entendendo a importância que precisa disso para a gente conseguir. Então, as coisas vão se deteriorando, às vezes o corpo, às vezes a mente, num grau maior ou menor. Isso vai depender, obviamente, muito de como a gente levou a vida lá atrás também, ou de coisas da vida, né? De acontecimentos que a vida nos leva. Então, cabe a nós, né? Eu falo nós porque eu já estou com 48, gente, estou quase lá, né? Mas já sinto dor aqui, antes eu dormia que nem, assim, um colchão tudo enrolado agora, mas se eu sentar de maneira errada, já dói tudo, né? Então, a gente vai aprendendo a lidar com as limitações, mas, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, não. Então, é importante a gente saber comunicar, saber falar, né? E, muitas vezes, sem necessariamente falar. A gente viu como ele mostrou, né? Num registro que ele tinha. Então, muitas vezes, talvez falte entender o poder da comunicação. Eu vi a senhora falando do que estava postando no blog, quando a senhora chegou. Uns têm mais afinidade, que estão aprendendo. Outros estão aprendendo, estão na aula de informática. Outros, com o celular, começam agora a manejar melhor. Então, a ideia da comunicação, hoje, na nossa vida, ela está presente em tudo. Então, entender a importância de usar a comunicação ao nosso favor é fundamental. Seja de que maneira for. Numa foto, num vídeo, num gesto, numa palavra, né? A gente viu aí que não precisa necessariamente falar. Vocês querem macalhau? Sim! Toma, Maragã, desfile! E desfile a melhor saldo do meu. E deixou a melhor saldo do meu. E deixando a melhor saldo do meu. Esplaceber a melhor saldo do meu. E desfile a melhor saldo do meu. E desfile ela era capaz de resistir. E desfile a melhor saldo do meu. Perceber que muitas vezes um amigo seu, de repente, começa a apresentar um quadro de depressão, começa a se calar mais, ou começa a ficar muito doente. Pode ter um fundo de confiança. Às vezes até um vendedor que vai na tua casa, ou um cara que vai arrumar alguma coisa, é uma relação de confiança. Porque você ligou para algum lugar que você acreditava ser bom, a pessoa vai entrar, vai fazer o serviço, você conversa, dá cafezinho, dá bolinho, não é isso? Quer dizer, você... Então, entender que quando a gente fala que essa expectativa de confiança é quebrada, é aí que acontece o abuso. Acontece a violência, que pode ser um xingamento, um falar mais ríspido. Que muitas vezes que eu falo, existem coisas que às vezes magoam muito mais que um tapa, que uma surra. A falta de atenção, o abandono. Eu tenho... Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês, espero que vocês tenham comentado, e espero voltar. Nós agradecemos a professora Lana, imaginava tudo, até cantar, ela cantou aqui hoje, mas nós queremos também entregar uma lembrança, em forma do nosso agradecimento. Então, pedi ao Rodolfo entregar a nossa lembrança, em agradecimento pela palestra, muito obrigada. A gente vai apresentar para vocês as músicas de um grande funkeiro, um grande funkeiro chamado Vinícius de Moraes. Hoje estaria, hoje não, né, esse ano estaria fazendo 100 anos, né, de Vinícius de Moraes, mas ninguém jogou ele no Rio igual o vídeo que a gente viu. E a gente preparou algumas coisas dele, para apresentar para vocês, algumas eu vou reger, e outras quem vai reger é o Edinaldo. Queria dizer que essa missão de reger o coral do programa Aquarela, não ia ser possível sem o Edinaldo. Vamos bater uma palma para o Edinaldo? E a gente revessa, então a gente vai revesar aqui, algumas eu vou botar na regência, outras o Edinaldo. A gente vai revesar aqui, algumas eu vou botar na regência, outras o Edinaldo. A gente vai revesar aqui, algumas eu vou botar na regência, outras o Edinaldo. A gente vai revesar aqui, algumas eu vou botar na regência, outras o Edinaldo. A gente vai revesar aqui, algumas eu vou botar na regência, outras o Edinaldo. A gente vai revesar aqui, algumas eu vou botar na regência, outras o Edinaldo. Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar E melhor era tudo se acabar 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 Aplausos 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 Amém.